Alteza, se me permite, eu gostaria de perguntar sobre Ana. Eu estive com ela mais cedo no palácio. Eu não sei, ministro. Eu não estive com ela. Leopoldina, meu amor. Alguma notícia de Ana? Ela já voltou? Mas voltou de onde? O ministro não sabe. Achei que tinhas dito, meu amor. Acho justo que o meu ministro saiba. A vossa noiva fugiu com o Joaquim.